Vocês me pediram? Então bora! Hoje nós vamos reagir à dieta da Raiane Soares. Essa mulher, gente, que é uma guerreira, que é uma maravilhosa. Eu sou super fã dela, que tá aí na batalha pra vencer a obesidade. E já eliminou, eu acabei de olhar aqui no perfil dela, tá? 39 quilos. E a gente vai reagir à dieta dela de um dia. Tudo que ela come um dia pra eliminar 100 quilos. Fica comigo nesse vídeo pra você descobrir. Olá, bem-vindos de volta ao meu canal. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Thalita Perozzi. Eu sou nutricionista e aqui eu falo sobre emagrecimento sem terrorismo nutricional. Aqui eu te ensino a comer. E vamos reagir à dieta dessa maravilhosa, que tem uma energia e um alto astral. Eu sou fã dela, gente. Olha a frase, lutando e não vou desistir. Desistir não é uma opção. Então vamos colocar aqui, vou pedir pra edição colocar... Perder 100 quilos. Isso mesmo, gente. Eu sou a Raia, estou na luta contra a obesidade. E hoje o meu dia começou comendo a panquequinha de whey. Bato 30 gramas de whey com ovinho. Aço na assadeira antiaderente. Hoje eu vou comer com pasta de amendoim maravilhosa lá da Growth. Vou até deixar meu cupom em desconto pra quem quiser ir lá adquirir. E, gente, se você gosta de conteúdos assim, clica aí no meu perfil. E já me segue, tá? Tô enfrentando uma batalha terrível. Preconceito. Tem dias que eu quero desistir de ir pra academia. Tem dias que eu quero desistir da dieta. Mas eu sigo lutando porque eu preciso. Hoje eu não fui pra academia porque meu esposo precisou sair cedo. Ele que fica com o nosso bebê. Mas vou fazer meu treino em casa. Depois do treino... Olha isso, gente. Sabe qual a diferença da pessoa que emagrece pra que não emagrece? Ah, e alguma dieta extraordinária que ela fez? Que ela conseguiu emagrecer e a outra não? Não. Só tem uma única coisa. Uma desistiu e a outra não. Porque a gente não tem 365 dias do ano. Você não passa plena, a gente tem problema, a gente tem perrengue com criança. Igual aconteceu aqui com o filho dela. Não pôde treinar na academia. Mas o que ela fez? Pra não perder esse dia, treinou em casa. E quanto a essa panquequinha de banana aí. Gosto dessa panqueca. Adoro. Inclusive tem. Tanto no meu desafio, quanto no meu programa completo. Adoro a panqueca de banana. Ela ajuda na vontade de comer doces. Você coloca whey. Você garante uma grande quantidade de proteína aí. Principalmente pra quem tem dificuldade de comer ovo, né? No café da manhã ou no lanche da tarde. Eu, a única coisa que eu colocaria no lugar da pasta de amendoim. Porque você pode comer um volume muito maior. Que a pasta de amendoim, ela é calórica. A gente tem cuidado. Não. Você pode estar comendo, tá? Eu colocaria doce de leite pra você poder comer uma quantidade considerável. Por exemplo, 20 gramas de doce de leite tem 69 calorias. A pasta de amendoim tem praticamente o dobro. Uma colher de sopa. Então eu colocaria 20 gramas e você espalha bem ali. E finalizaria com maçã picadinha, ou a metade da banana, ou morango, ou até mesmo uva. Mas tá legal. Tá ótimo o café da manhã dela. Para o meu paladar, eu gosto de algo mais docinho. Eu colocaria doce de leite aí, tá? Treinou. E aí agora? Fui direto pro almoço. Fiz um tapioca com franguinha desfiada e saladinha. Refeiçãozinha completa. E uma só tá me deixando satisfeita agora. Depois no meu lanche da tarde, comi melancia. E quanto a tapioca no almoço? Errado, não tá. Ela fez uma refeição completa aqui. Uma quantidade de carboidrato, proteína. E ela colocou uma saladinha ali nessa tapioca de recheio. O problema é que se a gente for pensar, nutricionalmente falando, um prato completo com a tapioca, numa refeição, uma das principais refeições do nosso dia, é a refeição que mais a gente consegue comer verduras e legumes, muito mais do que no jantar. Levanta a mão aqui. Coloca, deixa aqui nos comentários. Quem consegue comer mais legumes e verduras no almoço do que no jantar? Deixa aqui nos comentários. E aí ela colocou a tapioca. Para quebrar galho, ok. Mas se a gente for comparar uma tapioca, porcionar com um prato completo, meio pratão de salada de legumes, arroz, feijão, caprichar na proteína, o prato completo ele vence, nutricionalmente falando. Então, de vez em quando, como SOS, não vejo problema, tá? Agora, pra todo dia, eu já não gosto. Mas de vez em quando tem problema. Eu prefiro muito mais a tapioca ou crepioca no jantar do que no almoço, tá? Mas eu indico nessas situações. Ah, não tenho como resolver aqui. Não tem que comer. Vai de crepioca, vai de tapioca, que vai te salvar. Mas entenda que uma coisa é você recorrer de vez em quando, outra coisa é virar sua rotina, tá? E melancia de sobremesa. Maravilhoso. Eu colocaria também laranja, mexerica, colocaria um kiwi, pra potencializar a absorção de ferro, fonte de vitamina C, pra ajudar na síntese do colágeno. Principalmente nessa fase que ela tá, inclusive que ela já perdeu 39 quilos, né? Pra ajudar aí na elasticidade da pele. Depois no meu lanche da tarde, comi melancia. E chegou minha parceria da Bionana, eu comi esse bolo de chocolate 70%, não resisti. E na janta, pizzazinha fit com moussere. Qual a questão? Bolo de chocolate fit no lanche da tarde. A questão é você comer a quantidade de proteína adequada. Eu não sei se esse era um bolo proteico. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas receitinhas fitness, tá? Porque você não come a quantidade de proteína adequada. E, eu digo mais, elas são tão calóricas ou mais do que bolos tradicionais. Então, ah, bolo, eu colocaria aqui um bolo caseiro de chocolate, 50 gramas, equivale a um pão francês, tá? E um scoop de whey, ou dois ovos mexidos, tá? Ou eu colocaria, faria um iogurte com whey, já que ela tem whey, né? Faria um iogurte, whey, frutas e mais a porção do bolo. Ou eu comeria esse bolo com um scoop de whey, um shake, uma vitamina, pra estar complementando a quantidade de proteína. Porque, aparentemente, aqui neste bolo não tem 20 gramas de proteína. Posso estar enganada, tá, gente? Mas é só pra vocês terem noção de combinações pra você estar aí fazendo na sua casa, tá bem? E se atentando sempre. Porque vocês me mandam muito lá na rede vizinho. Inclusive, se você não me segue, vai lá me seguir na rede vizinho. Você acha dessa receitinha aqui, zero glúten e lactose, mas tem açúcar. Qual é a questão disso, entendeu? E tem muito, gente, industrializados, zero glúten, zero lactose, que são lotados de corante conservante aditivo e contém muito mais gordura saturada do que o tradicional. Porque você se encaixar, ai, o glúten é inflamatório, né? O leite é inflamatório, não vou consumir. Aí vocês vão pra esses industrializados. Por isso a importância da educação nutricional. É, é uma massinha, vai dar pra... Não, vai dar pra vocês verem aqui. É uma massinha com mussarela e um molhinho de tomate. Ou seja, também não tem a quantidade de proteína inadequada, entendeu? Então só se atentem a isso. Porque no processo de emagrecimento, a gente precisa comer a quantidade de proteína adequada. Comer e fazer essa distribuição de proteína. Por quê? Vai preservar a sua massa magra, vai acelerar o seu metabolismo. E principalmente quem tem vontade de comer doce. Quanto mais você ajusta a quantidade de proteína, menos vontade de comer doce você vai ter, tá? E aí vocês acham, ah, meu problema é que eu não consigo seguir a dieta. Meu problema é que eu tenho muita fome. Meu problema é que eu tenho compulsão alimentar. Quando, na verdade, vocês fazem dietas restritas, não comem a quantidade de proteína adequada. E aí o que que acontece? Quando vocês não comem a quantidade de proteína adequada, Se o organismo pede socorro e aí tem esse descontrole. Esses quadros de comer exagerado. Não tem nada a ver com compulsão alimentar. Com compulsão alimentar, gente, é quando você abre a sua geladeira duas horas da manhã e come cinco quilos de feijão gelado. Come panela de arroz lá, sentada. Só o arroz puro gelado. Não, você não vai nos seus alimentos mais palatáveis. Quando a gente tem quadro de comer exagerado, a gente vai nos nossos alimentos mais palatáveis. No que te dá mais prazer, naquele alimento que você mais gosta. Essa é a diferença do quadro de compulsão alimentar. Com compulsão alimentar, a pessoa come qualquer coisa, entendeu? Então, só se atentem a isso. Se você tá no processo de emagrecimento, cuidado com a quantidade de proteína. A gente precisa comer proteína em todas as refeições. Então, comece o seu dia com 20 gramas de proteína, de 20 a 30. No almoço, de 30 a 40. Lanche da tarde, de 20 a 30. Jantar, de 30 a 40 gramas de proteína. Porque senão vai te faltar. E aí, o que que vai acontecer? O seu organismo vai ficando cada vez mais lento. Seu metabolismo mais lento, mais lento. Você acha, ah, meu problema é que eu entrei no platô. Não, você não tá comendo. Você não tá nutrindo o seu corpo. Você não tá comendo a quantidade de proteína adequada. O organismo gasta mais pra digerir essa quantidade de proteína. É, se atentem a isso, tá? Comam proteína em todas as refeições. Caprichem na água, na atividade física. E tenham paciência. Que o emagrecimento vem. Você vai cruzar a linha de chegada. E se você quiser, me ajuda no seu processo de emagrecimento. Se você se sente perdida. Não sabe que pode, que não pode. Quer ter uma nutri pra chamar de sua. Não quer fazer nenhuma dieta restrita. Quer aprender a comer. Vou deixar o link aqui, tanto do meu programa, quanto do meu desafio que a gente tá abrindo a segunda turma, tá? Meu desafio, gente, como é novo, eu vou tá falando mais dele aqui nesses próximos vídeos. Mas são 21 dias, 21 planos alimentares, todos de dieta anti-inflamatória, com comida de verdade. Comida que tem aí na sua casa, que você encontra no supermercado, na feirinha. Nada mirabolante, entendeu? Pra você tá eliminando de 4 a 7 quilos em 21 dias. Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Se você tem alguma dúvida, se você gostaria que eu trouxesse mais algum reagindo a alguma dieta aqui, deixa aqui nos comentários. Vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.